Terceiro ponto, distribuição em atacado para ser vendidas em rotas, tá? Para rotas de vendas, vender em bares, mercadinhos, padarias, lanchonetes, supermercados. Você consegue criar uma rota de vendas para oferecer esses produtos, tá bom? Então, produz em atacado e fornece desse jeito. Quarta opção, festas de aniversários. Ou seja, você fazendo toda a produção no local com a sua barraquinha personalizada. Você pega uma barraquinha e leva essa barraquinha para lá. E lá você faz tudo. Você leva o seu fritador, você leva ali os seus molhos, o seu cortador de batata espiral, leva tudo para lá. E lá você implementa as atividades. Lá você vai fazer as suas batatas espirais ali, produzindo tudo na hora, beleza? Quinta opção, brindes e convites para empresas. Tem empresas que mandam hoje um convite, um brinde para o cliente, um produtinho, um alimento, tá? Hoje eu tenho uma empresa que eu comprei umas camisas, inclusive essas camisas vieram de lá. E eles dão biscoitinhos fitness, cara, a coisa mais gostosinha do mundo. Então, eles já implementam isso aí. E você pode pensar nessa, em transformar os seus produtos em brindes para oferecer para os seus clientes. Show de bola? Então, essa foi a quinta opção. Você pode fazer isso aí, brinde ou convite. O convite, chega lá. O cara abre o convite dele e já é uma batata, tá certo? Então, você já pode implementar isso aí também. Sexta, sexta, sexto ponto aqui, sexta ideia. Barraquinha de rua simples. Uma barraquinha de rua. Ou seja, por que eu estou falando que é simples? Porque tem a barraquinha gourmet também, tá? Mas a barraquinha de rua simples. Toda a produção é pré-preparada quando você trabalha na barraquinha simples. É pré-preparada. Assim, você não precisa de uma estrutura mais ampla. Às vezes, nem veículo, nem carro você precisa para levar a sua barraquinha para a rua. Por quê? Se você faz uma preparação antes, faz uma batata pré-preparada. Já trabalha essa batata antes, bem sequinha, crocante ali. Faz uma produção perfeita. Você coloca essa batata numa box. Coloca a barraquinha desmontada ali naquela modelagem do kit Transformers. Coloca ali no carrinho. Puxa aí. Você coloca dentro do porta-mala do Uber, do táxi, no ônibus. Não importa. Você vai puxando no seu carrinho. Você leva debaixo do seu braço. Você dá um jeito. Ou no porta-mala do seu próprio carro ali. E está tudo certo. Você consegue levar a sua barraquinha para qualquer lugar. E por que é interessante fazer isso? Porque você não precisa levar bujão de gás. Você não precisa levar fritador. Você não precisa levar gordura. Você não precisa levar aquele monte de coisa. Você leva os molhinhos, os temperos ali. E pronto. Ou leva um fogãozinho para poder aquecer a batatinha lá. Os recheiozinhos lá na hora. O que eu fazia? Quando eu entrei em alguma situação mais complicada. Ou precisava simplesmente facilitar. Eu queria, ah, eu não vou deixar esse negócio muito complicado, não. O que eu fiz para poder facilitar foi o seguinte. Eu queria expandir o máximo de barraquinhas espalhadas. Isso foi até no período do carnaval. Eu queria colocar mais pessoas. A maior quantidade de pessoas o possível trabalhando ao mesmo tempo. O que eu vou falar aqui agora. Eu pensei em fazer... Eu preparei tudo para fazer com a batata espiral. Mas acabei fazendo isso para a batata... Com a batata ribon. Por quê? Porque no carnaval, aquela muvuca de gente. Aí teve uma briga lá no meio do carnaval. A galera começou a brigar. Aí teve um que pegou... E estava comendo a batata espiral. A minha batata. Aí no meio da conversa o cara foi no braço do outro. Enfiei o espeto fila da mãe. Enfiei o espeto no braço do outro lado. Aquilo eu fiquei extremamente assustado. Ele com a exploração. Pô, e agora? Eu que sou responsável por isso. Isso me preocupou, cara. E aí eu fiquei e falei. Pô, você que está virando... Nesse evento aqui. Isso está virando uma arma perigosa. Então o que é que na hora mesmo? Na hora que a gente fez, modificou todo o processo de trabalho. Fazendo o quê? Em vez de fazer com a batata espiral, a gente modificou para aquele evento de carnaval. Trabalhou com a Ribon. É a mesma produção. A mesma coisa ali. Nos processos. Aí o que acontece? Eu tinha uma estrutura de suporte. Que ficava afastada. Porque é um monte de gordura. Um monte de fritador. Trabalhando ao mesmo tempo. Porque ele muito de gente só fazendo manipulação. A gente preparava. Aí vinham as meninas. Que era um monte de menina muito bonitinhas. Que eu me lembro muito bem. Que elas iam lá. Traziam a box delas. Enchiam de batata. E voltavam lá onde estava a barraquinha. Lá na barraquinha. Ela simplesmente pegava as batatas. Montava no pratinho. Era tipo uma dessa daqui. Só que bem maior. Bem grande. Uma dessa daqui. Bem grandona. E colocava a batata. É Ribon aqui dentro. Colocava o... Bem com calabé de queijo. Aí ela só colocava ali. Montavam tudo. E entregava para a galera. Ou seja. Não tinha. Estava todo mundo lá. Pulando. Se divertindo. E aí o que acontecia. Não tinha aquele risco de derrubar uma barraca. Caiu o óleo. Queima e tal. Aquela coisa toda. E aí tirei o espeto. Só para esse caso. Fora isso. Vai trabalhar no evento de gente mais em paz ali. Um evento mais tranquilo. O que você pode fazer. Levar as suas batatas. E fritar lá na hora também. Se não. Você pode trabalhar com a batata espiral. Desde que isso não se transforme em uma arma na mão de ninguém ali. Certo? E aí com a batata já preparada. Basta você pegar. E colocar os molhinhos. Os queijos ali em cima. Aí eu colocava. Ela tinha franguinho também. Tinha franguinho desfiado. Aí eu colocava franguinho desfiado. Jogava o queijinho por cima. E às vezes já tinha o tostador. Quando eu tinha ponto de eletricidade. Aí eu usava aquela panela. Tem as panelas de arroz. Essas panela elétrica de arroz. Ficava aquecendo ali dentro da panela de arroz. Ficava quente. Ele mantinha aquecido o tempo todo. Outras vezes. Ah, eu não tinha eletricidade. Como é que você fazia, Rafael? Para manter aquecido. Tostador. Aquele maçarico culinário. Ele esquentava ali. Quando era queijo. Porque os outros produtos não aqueciam. E como tem gordura. Não dava para fazer. Quando eu não tinha essa opção também. Tiveram várias vezes que acabou o gás. Aí. Teve uma pessoa que deu uma ideia. Que foi uma ideia muito legal. Foi de levar uma churrasqueirinha de carvão. Uma churrasqueirinha. Aí não tem aqueles bujãozinhos de ar-condicionado. Não tem aqueles bujãozinhos de ar-condicionado. Pequenininhozinho. Aí teve o Chiquinho. Um amigo meu. Que fez uma mini churrasqueirinha ali. Com esse bujão. Tirou o bujãozinho. Abriu. E fez uma mini churrasqueirinha. Com o bujãozinho de gás ali. Aí o que eu fazia. Eu pegava os recheirinhos. Colocava ali em cima. Tudo. Para poder ficar aquecido. Quando eu estava ali no meio do evento. Acabou o gás. Qualquer outra coisa. A churrasqueirinha. Com o carvão ali embaixo queimando. Entrava em ação. Eu pegava os recheios. Cobria as batatas. E aí servia para os clientes ali. Todinho. Então tudo quentinho. Massa. Saindo na hora. Colocava a batata. Até o próprio espiral ali. Com os recheirinhos em cima. Colocava um. Como é que chama? Aquele papel alumínio por baixo. E colocava o queijinho. Aí derretia. Quando derretia. Tirava o papel alumínio. Entregava para o cliente. Colocava na bandejinha. No nome dessa daqui. Colocava aqui dentro. Entregava para o cliente. E show de bola. Ficava feliz. Todo mundo ganhava dinheiro. Todo mundo ficava feliz. Comendo um produto diferenciado. Então. Centenas de milhares de ideias de opções. Que vocês tem para trabalhar com a batata espiral.